Hoje eu vou quebrar todas as regras, hoje serei uma menina má. Ui, que ela é rebelde! Olá, gente! Por que fez zoom na minha cara? Ai, que susto! É um pano de prato aqui. Hoje eu tô drogada, é. Olá, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Comecei assim, meio sem noção, né? Mas é porque é pra gente se soltar. Estou aqui realmente trabalhada numa coisa que não é normal se ver assim no dia a dia, mas tô. E essa semana eu tô trabalhando em casa, então eu tô tendo um pouquinho mais de tempo pra mim. Então eu resolvi fazer uma makezinha, colar aquele boi velho... Poderoso. E hoje eu vou dar uma volta com o Breno. Ela disse que tem uma loja legal, que ela acha que eu vou gostar, que ela vai me levar. E eu falei, bom, se eu vou gostar, meus seguidores provavelmente vão gostar também. Então eu vou levar vocês comigo. Não sei se vamos almoçar fora. Na verdade, não sei direito ainda o que é que vai rolar. Mas sei que a gente vai sim dar um passeio, né? Eu até me arrumei pra fazer vlog bonitinha, porque, né, na semana normalmente vocês estão me vendo assim o caos com minha filha em casa, que nem uma louca. Mas hoje eu tô aqui, vlogueirinha bonitinha pra vocês. Então vamos respeitar, deixar aquele like do amor e vambora que o vlog vai começar. Bom, gente, o dia não começou agora, né? Na verdade, já tomei café da manhã. Vamos levar a Sofia pra escola. Tomaram um... Perdeu. Toda hora que eu vou falar essa bosta dessa furadora, dessa furadeira, britadeira, sei lá, dessas ferramentas aí fazendo zoada na minha... Então, o dia já começou mais cedo, já tomei um café da manhã, comi tapioca, vocês estão vendo ali, né? Já foi levar a Sofia pra escola e hoje foi bem legal, porque teve uma atividadezinha de Natal, por isso que fomos juntos, eu e Dani lá, pra ajudar ela a fazer, né? E aí o objetivo era fazer uma lembrancinha de Natal. Uma lembrancinha não, um centro de mesa, tipo um enfeite natalino, feito pelas crianças, né? Lá eles deram todo o material, galhos de árvore de Natal natural e vários acessórioszinhos pra gente montar. E foi assim que a Sofia montou o dela. Aham. Que esbom? Árvore de Natal. É bonitinho total. Tchau. Palaçula! Ia? Cogumelos? Coloca aqui no seu enfeite. Coloca aqui, ó. Veja aí onde você quer colocar. Bem bonito. Não. Você é mais. Mais tarde a Dani vai buscar a Sofia na escola e eu vou passear com a minha irmã hoje, claro, vocês vão comigo, então vamos nessa. Gente, já tô com o Brenna aqui no carro. E a gente tá chegando em Brabante. É Brabante aqui, Brenna? Ou é Norte Brabante? Norte Brabante, é. Norte Brabante. E é bem longe, viu, de onde eu moro. Pra quem não é familiar aqui com a Holanda. E é uma loja de... Diz ela que eu ia gostar. Vamos ver se eu vou gostar. Ela gostar, que é muito seu acúmulo, seu acumulador. Olha, me respeite. É aquela loja ali? É Kranenbruck? É Kranenbruck. Kranenbruck. Toma aí, gastei meu Holandês. Então, é uma loja de coisas de jardinagem, coisas de casa. Ela diz que tem muito cacareco. Então a gente vai lá, dá uma olhada, né? E é tipo um outlet, né, Brabante? É. E na época de Natal, eles botam milhões de coisas de Natal no outlet. Então, vamos ver. Se a gente encontra coisinhas legais, eu só vou olhar, como sempre, né? Porque eu sou dessas caicá que nem desculpa. Hoje eu vou quebrar todas as regras. Hoje eu serei uma menina má. Oi, que ela é rebelde. Já entramos na tal loja. Essa é a primeira ala, ó. Cheio de roupa de trabalho. Tipo, calça de pintor, calça de pedreiro. Essa é a cara do meu marido, né? Então, vou escolher aqui algumas pra ele. Gente, é um outlet, velho. Tem de tudo aqui. Olha quanta meia infantil. Por R$1,50 o pacote, ó. Adulta também, R$1,50. A loja é enorme, 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 enorme. Olha aí. Uma galocha, uma galoinha, de um sida. Como tudo aqui, que ninguém veja. Sete euros. Sete euros galoxinha. Tá bonitinha, viu? Gente, esse aqui é o paraíso das coisas. Fitness, olha, gente, quanta coisa. Barizinho, ó. Gente, não sei a qualidade, né? Mas tem muita coisa, ó. Os tops. 4 euros. Os tops de academia e as camisas, 9 euros. Gente, muita roupa térmica. Olha, meia calça, R$2,25. Pra galera que mora por aqui. É dica boa, hein? Ó. E tamanhos grandes, viu, gordinhas? Tamo junto. Muita roupa outdoor. Lindas. Lindas. Olha esses casacos, ó. R$26,00, R$29,00. Lindos. Gente, eu não tô mostrando muito porque aqui não pode filmar. Eu tô meio que... Tô meio que escondidinho, sabe? Aqui na parte de fora tá cheio de coisa de Natal. Muita coisa em promoção. Brasil. Brenna, hoje você tá merecendo, viu? Até que enfim. Só me leva pra furada. Hoje foi bom. Hoje foi bom. Hoje foi bom. Hoje foi bom. Olha os colchões infláveis pra quem vai receber família nas festas de fim de ano aqui. Não tem espaço. Olha, os maiores. R$13,95. O branco, R$31,00. E o solteiro, R$9,95. Fica a dica, hein? Pense em uma sessão inacabável de brinquedos. E com preços ótimos. Eu tô enlouquecendo aqui na parte de Play Doh. Meu Deus do céu. Gente, eu vou deixar um link pra vocês aí na descrição dessa loja. Pra quem tiver interessado em vir conhecer, viu? Olha, os kits da Play Doh. R$2,95. Com canetinha, com giz de cera, ó. E achado na vida, viu? Tô dizendo a você? Achado. Adorei. Quem vai gostar é Sofia. Chamou de brinquedo com o precinho baixo. Adoram. Gente, Brenna, a minha alegria... Brenna, cadê você? Oi. A minha alegria. E a gente só tinha rodado metade da loja. Onde é que você chegou a dar? Agora estamos nas coisas de casa. Nas Tapaué, minha gente. Artigo de festa. Olha que lindo, olha. De lembrancinha. Aqueles gelinhos com a coqueteleira. Tudo, tudo, tudo. E mais um pouco. Oi, Deus. Olha, esse aqui é o seu dos brasileiros. Olha. R$1,99. R$2,99. De acrílico, é? De vidro. De vidro. Vira. Uau. Olha isso aqui pra organizar condimentos. R$1,30. R$1,30. Pra organizar condimentos. Fatiati. Mãe, eu queria tanto isso. Quanto é? Não sei, achei aqui. Olha, gente, isso aqui eu compro na Action. Aqueles travesseirinhos de avião que é inflável. A gente põe na bolsa e enche no avião. Eu sempre compro na Action. Tipo R$1,80, R$1,90. Acho super barato. Olha aqui. R$0,75. Tem um de R$1,45, que é de marca, né? Mas olha como é mais barato aqui. Encontrei o presente ideal pra Dani. Uma escovinha do Limpa Pesciana. Diga quanto? R$1,55, minha gente. Aí, presente de Natal de Dani. Gente, saímos da lojinha do achado. Vamos chamar da lojinha do achado, né, Brena? É. Lojinha do achado. E aí a gente botou no Google, quando a gente podia encontrar um Subway. Que a gente tá afim de comer sanduíche de Subway. Nós estamos sempre afim de comer coisas. E aí o carro levou a gente pra uma cidadezinha assim, ó. Bem adorável. Adorável? Pega essa. Porque, às vezes, eu fico traduzindo as palavras. Bem, bem aconchegantezinha. Quer dizer, nesse momento aqui onde a gente estacionou, não está nada aconchegantezinha. É uma, é simplesmente umas paredes marrom. Mas tem umas lojinhas, umas casinhas. É bem bonitinho. E a gente não sabe onde a gente tá, né, Brena? Não fazemos ideia. Estamos aventurando. Não sabemos onde... Vamos perguntar à Siri. Ei, Siri. Onde estamos? Oh, você está na Rolstreet 86 e 90 em Osterhout. 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 Eu acho que ainda é Norte Brabante. Mas estamos em Osterhout. Eu acho que ainda é Norte Brabante. E a gente vai passear por aqui hoje. Pronto, saímos do shopping. Estamos pro lado de fora agora. Ainda procurando Subway, né, Brena? Estamos indo no cheiro. Por que não acha? E olha como eu falei pra vocês, como é bonitinho aqui, ó. Os prédiozinhos, as casinhas, ó. É bem bonitinha a cidadezinha. Epa! Bem bonitinha a cidadezinha. Todo mundo olhando, claro, ninguém nunca viu uma câmera, né? Ninguém nunca viu uma câmera na vida. Mas olha que bonitinho. A gente vai entrar numa ruazinha aqui agora. Olha que fofura. As cidades menores da Holanda tem dessas fofuras. Quer dizer, eu tô falando menores, nem sei se a cidade é pequena. Mas é assim, ó. Casinhas e lojinhas. Não, é uma graça. Ó. Ó, Brena, efeito de Natal pra você. Vá, compre tudo aí. Siri, não se engana. Chegamos. Subway. Chegamos no Subway, gente. E claro que eles falam que o sotaque é diferente do nosso, do lado de roteirão. Não, se pegar essa, nem é meu sotaque. Mas eu travei de falar inglês. Isso quase não acontece mais nos dias de hoje. Mas como o sotaque do cara foi diferente, eu... Mas deu certo. Consegui pedir o meu sanduíche. Tô só esperando. Agora vai cozinhar o jantar. Eu nem liguei a câmera, a gente começou a embalar os presentes. Porque a gente comprou alguns presentinhos. Brinquedos, essas coisas. Ela comprou umas coisas pra Sofia, eu também comprei. Tá acabando sendo alguns presentinhos pra colocar embaixo da árvore. Que, aliás, eu já mostro pra vocês. Que, aliás, eu vou até mostrar pra vocês a árvore de Natal dela e um pouquinho da decoração de Natal da casa dela. Eu já tô tomando meu vinhozinho aqui pra esquentar, né? Porque nesse frio, né, um vinhozinho é tudo que a gente merece. E olha a árvore de Natal de Brenna. Ávore natural igual a minha, tipo... É uma árvore natural, estilo a minha, dessas frescas, ó. Só que tá enorme. Tá, tipo, quase topando no teto. E ela fez a decoraçãozinha dourada com branco, ó. Ai, eu adoro o cheiro de árvore natural. E aqui na janela, ela colocou vários bonequinhos de enfeite de Natal, ó. Eu não sei se vocês acompanham nos meus stories, mas Brenna, tipo, a louca do Natal é a estação favorita do ano dela. Então, ela gosta mesmo de enfeitar a casa. Olha esse presépio que lindo. Enfeita com casinhas, ó. Com um monte de coisinha. Ela adora. Quem vai gostar de ver isso aqui é a Sofia. Falando em Sofia e em Denny, eles tão vindo já já encontrar a gente. Brenna tá fazendo um jantazinho gostoso. E nós vamos jantar juntos hoje. Quem tá afastado? Meu Deus, que amor. Tava dormindo, era? Bibi, que carinha de sono. Olá. Você tava leque-slapa no carro, era? Pensa. Oi, meu Deus. Tudo bom? Tietinho. Cadê Tietinho? Vai lá, pro beijo. E cadê o beijo da mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Vai lá, pro Tietinho ajudar a tirar o casaco. Tietinho ajuda. Isso, chega tá vermelhinha de sono. Que saudade, mamãe. Como um garoto, né? Sim. Ei, fala. Fala lá. Obrigada, Tietinho. Tietinho, por favor. Sim. Tá? Que sono. Olha lá as coisinhas de Natal. Vai lá ver. Ah, o Papai Noel. Pai 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 Noel, o que é isso que eu não vou saber dizer? Rolada. É uma rolada. É uma rolada. Uma rolada. Adoro. Uma rolada natalina. Uma rolada natalina. Só que não é natal não ainda, hein, gente. Só um vlogzinho aleatório. Mas ela primeiro está... Posso usar as palavras do nosso chefe? Posso. Primeiro ela está selando a rolada. Mas como é rolada em português? Eu não sei. Tem que escolher no Google. E depois ela vai colocar no forno, né? Depois... Depois eu mostro pra vocês que os caras aí colocam na boca. Olá, babe. Olá. Saudade. Saudade com você. Comprei um presente pra você. Hã? Comprei um presente pra você. Sabe o que é isso? Não. Ah! Ai, ship lift. Obrigado. Pronto? É, pra limpar a cortina. Pronto. Agora que a gente vai pirar quando vê dele limpar a cortina. É, pra 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 limpar a cortina. Legenda Adriana Zanotto